Paulo Guedes assumiu o Ministério da Economia. Previdência, privatizações e simplificação de tributos são pilares da nova gestão de acordo com ele. O Ministério da Economia une Fazenda Planejamento e parte do Ministério do Desenvolvimento. Veja como foi o discurso de Paulo Guedes. Saudas autoridades, todas. Agradeço inicialmente a minha família e ao presidente pela honra de me ter indicado para o cargo. Esse agradecimento vem após um longo período de convivência em que eu sou testemunha do imenso patriotismo, determinação, sinceridade e integridade do nosso novo presidente. É uma honra trabalhar sob essa inspiração de dedicação e senso de missão. Agradeço a todos que participaram também da transição, a minha equipe que está chegando agora. Foram todos 100%. Minha primeira observação é que isso vai ser uma construção conjunta. Não existe o super-ministro. Não existe alguém que vai consertar os problemas do Brasil sozinhos. Isso é uma construção onde os três poderes terão que se envolver. A imprensa, que é o quarto poder, tem um papel fundamental no esclarecimento das questões que estão à frente. E eu acho que não há motivo nenhum para dúvidas, angústias, incertezas a respeito de que será o futuro. Porque nós temos uma democracia resiliente e que está sendo testada há 30 anos, com eleições a cada dois anos, impeachment à esquerda, impeachment à direita, a independência do poder legislativo. Quando o poder legislativo declarou sua independência fazendo esses dois impeachments, o executivo cometeu um equívoco sério, institucional, tentou comprar a influência parlamentar, despertou o judiciário que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu. Então, nós não temos razão nenhuma para ter dúvida a respeito da robustez, da solidez desse processo de aperfeiçoamento institucional que nós estamos atravessando. A única coisa que houve foi uma mudança de eixo. Depois de 30 anos de aliança política de centro-esquerda, há agora uma aliança entre conservadores, em princípios e costumes, e liberais na economia. É uma centro-direita. E a nossa democracia estava capenga sem isso. É importante que haja isso. E é esse o grupo que está com essa visão para os próximos anos. O diagnóstico é muito simples, foi elaborado aqui, eu quero enfatizar, porque é importante, o teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos nós já enfrentamos sob diversas variantes. No governo Geisel, nos endividamos excessivamente em dólares para financiar a subção de importações, programas de expansão, desenvolvimentistas, e criamos uma sequência de crises cambiais. O Brasil se tornou vulnerável à crise cambiais. As digitais estão aí até hoje. Precisamos de 400 bilhões de dólares para acreditarem que nós vamos nos comportar bem. Governo Figueiredo, logo depois, conta em aberto no orçamento monetário, crédito fácil ia resolver o problema da nação, em meio ao choque do petróleo, fomos para a inflação crônica. Combatemos sintomas durante o início da redemocratização. Primeiro, congelamos preços, que era apenas um sintoma, aceleração de preços era um sintoma do fenômeno inflacionário. Depois, congelamos ativos financeiros. Tivemos dois surtos e piroinflacionários. De novo, o excesso de gastos em relação à capacidade de arregadação da economia brasileira. Então, é o mesmo fantasma que aparece em diversas variantes. E sempre o descontrole de gastos, que era em torno de 18% do PIB há quatro décadas, e subiu monotômicamente, sem interrupção. é uma expansão contínua de gastos públicos em relação ao PIB. Ininterrupta. Por quatro décadas. E nós experimentamos todas as disfunções financeiras como consequência desse processo. Hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes. E, finalmente, agora, nós estamos respirando aparentemente a sombra de uma tranquilidade, mas é uma falsa tranquilidade, porque é uma tranquilidade à sombra da estagnação econômica. Porque esse descontrole de gastos nos levou a estabilizar a inflação de que forma? Subindo impostos, juros altos o tempo inteiro, câmbio sobrevalorizado, e, finalmente, o endividamento em bola de neve, que é o pesadelo. Então, há uma hora em que tem que ser enfrentado o fenômeno. E a hora é agora. Porque entra um grupo que acredita que o mecanismo de inclusão social, a maior engrenagem descoberta pela humanidade para garantir a inclusão social, são as economias de mercado. 3,7 bilhões de euraseanos estão fugindo da miséria através dos mercados globais. E o Brasil continuou uma economia fechada por quatro décadas. Concorrentes de comércio, 12%, 13%, às vezes 14%, às vezes 10% do PIB. Uma economia fechada. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente. É não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar as reformas. essas disfunções financeiras que foram trocando de forma hoje parecem distantes, mas não estão. Nós estamos num momento de calmaria. As expectativas são favoráveis. Se nós implementarmos as reformas, isso cria, deflagra, um círculo virtuoso de crescimento econômico, inclusão social, emprego e renda, arrecadação. e nós podemos contar com um futuro brilhante à frente. O Brasil foi economia de maior ritmo de crescimento por três quartos do século passado e depois perdeu potência. E perdeu potência pela insistência no modelo de economia de comando central em vez de uma economia de mercado. Essa economia de comando central, essa insistência no Estado como o motor do crescimento produziu essa expansão de gastos públicos como percentagem do PIB, corrompendo a política e estagnando a economia. São dois filhos bastardos do mesmo fenômeno. o Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos e o Brasil parou de crescer pelo excesso de gastos. A reforma do Estado é, portanto, a chave para a correção desse fenômeno. E essa reforma do Estado é, na verdade, tem várias dimensões. É um ataque ao problema fiscal. Nós vamos atacar o problema fiscal. Ele tem várias dimensões. mas nós organizamos o governo com base nesse diagnóstico. Quando você examina os gastos públicos, já que temos que controlar a expansão de gastos públicos, o primeiro e maior é exatamente a Previdência. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda em todas as suas dimensões. Você for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. O Estado gasta muito e gasta mal quando você examina os gastos. O Estado que devia ser eficiente, podendo gastar menos, chegou a gastar 45% do PIB. E quando você examina a qualidade dos gastos, você vê que gasta mal. Gasta um plano Marshall por ano com transferência de renda para rentistas. Algo errado em si? Não. Se o governo precisa se endividar, não controla seus próprios gastos, dá aumento generalizado de salários, aposentadorias para quem já tem estabilidade de emprego, aposentadorias generosas, fabrica desigualdades no sistema previdenciário, transfere renda perversamente e se endivida em bola de neve para financiar isso? Esse governo age como se não existisse amanhã, se endivida e transfere essa renda para frente. O Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano, o Brasil reconstrói uma Europa por ano, que é um plano Marshall, por isso. O que vamos fazer a respeito? O Banco Central é que manda nos juros, ele é independente. O estoque da dívida está aí e nós honramos contratos. Você tem que trabalhar no balanço da União, no balanço patrimonial da União. E aí surge uma das nossas secretarias especiais de privatizações, desinvestimentos, desimobilizações e o Salim matar um empresário extraordinária qualidade, convocado para o governo e vem contribuir para esse esforço de ajustamento, de correção, de desequilíbrio patrimonial da União. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir dois, três, quatro anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis dois, três anos. Isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Da mesma forma, a Previdência, eu estava até dizendo que o primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro as menores. nós vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. Quem faz? Nós. A opinião pública que votou pedindo mudança, o Legislativo que tem que aprovar uma emenda constitucional, o Judiciário que vai avaliar a constitucionalidade da emenda, a opinião pública mobilizada, foi nesse sentido que uma vez eu me expressei como essa opinião pública sendo levada pela imprensa ao Congresso, virou a prensa, mas era a prensa da imprensa ao Congresso, que é o esclarecimento da opinião pública. o presidente tem um absoluto compromisso com as instituições democráticas e da mesma forma toda a sua equipe. Então, essa primeira grande despesa que é a despesa da Previdência é o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. se for bem-sucedido esse enfrentamento há dois meses, três meses à nossa frente, nós temos dez anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também. porque, como as despesas estão indexadas, todas, 92%, 93% do orçamento da União está indexado e indexado às coisas que não são as prioridades da população brasileira, porque estão indexados às generosas as aposentadorias futuras, onde a máquina pública tem uma fatia expressiva. Aos excelentes salários, bem acima também do restante da população, onde a máquina pública tem uma fatia expressiva. E o passado, que são esses juros de dívida, que são as digitais de equívocos, de falta de coordenação entre monetário e fiscal, falta de apoio fiscal à tentativa de combate à inflação, combater a inflação expandindo gastos públicos. É um crime contra a geração de emprego, contra a geração de renda e contra as classes desfavorecidas. Daí, transformar o país num paraíso dos rentistas. Se isso falhar, nós temos uma PEC também, porque essas despesas vão se chocar contra o teto. e você vai ficar fora da Constituição. A lei será quebrada. E aí você tem que escolher. Ou você segura o teto, desindexa, desvincula e desobriga todas as despesas e receitas da União. Ou seja, você reabilita a classe política brasileira. Ela tem que sair e lidar com a crise. Ela tem que fazer as escolhas. hoje ela não faz as escolhas. Hoje a classe política observa e, na verdade, por algo que aconteceu que teve mérito num ponto da história. Nós tivemos 30 anos, 20 anos, durante o regime militar, de gastos e infraestrutura. Celebrados, Eletrobras, Ciderbras, Portobras, Nuclebras, gastos com infraestrutura física, máquina, equipamento, industrial, instalações. Era natural que uma democracia emergente tentasse se proteger orçamentariamente, carimbando os orçamentos e dizendo saúde e educação agora é capital humano. Só que isso foi há 30 anos atrás. Será que a classe política já é madura o suficiente para assumir o protagonismo? Para assumir o comando do orçamento da União? Votar mais saúde, mais educação? Pode ser até mais do que está hoje indexado. Mas corta onde? Diminui os subsídios? Não somos uma fábrica de desigualdades? Não temos subsídios? Não temos 300 bilhões de desonerações fiscais? De gastos tributários? Não temos isenções? Corta em algum lugar. E deem os recursos para a saúde e educação. Agora, isso é um pouco à frente se não funcionarem as proposições de reformas. Se elas não funcionarem, você tem que lançar uma PEC dizendo o seguinte, vamos desobrigar, desvincular e desindexar todas as receitas, todas as despesas da União. E se nós fizermos isso, o mais interessante é que não só a classe política se reabilita no sentido de assumir o orçamento nacional que é a função legítima de uma classe política, porque hoje ela está sob crivo da opinião pública, criticada, por quê? Muitos privilégios e poucas atribuições. O resultado dessa eleição foi o quê? Foi um recado em alto e bom som dizendo o seguinte, os senhores têm muito privilégio e poucas atribuições. Não estão conseguindo ajudar o suficiente o país. Então, isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Eu estou fazendo um pedido de ajuda. Se a gente aprovar uma reforma importante como essa que está à frente, nós temos aí dez anos de crescimento à frente garantidos. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda, dizer o seguinte, olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo ou não há solução. O bonito é que se der errado, pode dar certo. porque se der errada a aprovação da reforma, da Previdência, que é a mais importante de todas, que nos dará esse horizonte fiscal, é bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento. Eu chamaria essa PEC de a PEC do Pacto Federativo, porque não só você vai assumir o comando dos recursos, você vem à Brasília para votar para onde vão os recursos públicos, como ao mesmo tempo nós vamos descentralizar esses recursos públicos para estados e municípios, que é o princípio federativo. Então, eu acho que realmente a classe política dá um passo à frente e reassume. E, curiosamente, havia um certo receio durante a campanha como seria o governo do capitão e o capitão, na verdade, pode ser o caminho da reabilitação da classe política, assumindo o comando orçamentário, assumindo o ônus e bônus da distribuição dos recursos orçamentários e descendo com esses recursos a base que está nos estados e municípios, daí a ideia do Pacto Federativo. Isso tudo está encaixado no programa. O primeiro pilar, eu disse, é a reforma da Previdência. O segundo pilar são as privatizações aceleradas. O terceiro pilar, o marco Sintra, a simplificação, redução e eliminação de impostos. O Marcos tem um programa, inclusive, onde você vai pegar esses sete, oito impostos, desde PIS, Fim Social, passa por IPI, junta isso tudo num imposto único federal. de novo, a Constituição de 88, quando carimbou o dinheiro e disse tem que ser saúde e educação, ela disse também ao mesmo tempo num rasgo de sabedoria e antevisão, temos que descentralizar esse recurso. Ela propunha também um esquema que ano a ano esses recursos iam ser descentralizados para estados e municípios, de forma que o Brasil reassumisse a sua característica de república federativa. O dinheiro tem que ir onde o povo está, saúde, educação, saneamento. Votaram agora no presidente Bolsonaro buscando segurança. Cadê o dinheiro da segurança? Não tem que vir a Brasília buscar o dinheiro da segurança, o dinheiro tem que estar lá, no município. Então, se ao mesmo tempo nós encaixarmos todas essas peças, na hora que o Sintra vai simplificando os impostos e vai virando um só, todas aquelas contribuições não compartilhadas que foram criadas para sustentar o comando central, isso começa a descer e desaguar. E o Brasil é uma pirâmide de cabeça para baixo. Os poderes, recursos e atribuições estão em Brasília. E a nossa ideia é virar essa pirâmide e botá-la direito. Os recursos têm que descer, o dinheiro tem que ir onde o povo está. E o pacto federativo é esse. Os novos governadores a troca não é mais de tomar lá da cá. O presidente mostrou isso agora quando fez a sua equipe. E eu acho que a classe política entende isso. 50% do Congresso foi renovado. E não adianta eu sair falando medida 1, medida 2, medida 3. Tem uma enxurrada de medidas que vem por aí que não vai faltar notícia. Os primeiros 30 dias são infraconstitucionais, é o Congresso antigo ainda. tudo que foi infraconstitucional vai passando, nós vamos empurrando. Quando chegar o Congresso será saudado, o novo Congresso será saudado com a reforma mais profunda e essa que é a chave crítica que nós consideramos que é a reforma da Previdência. Então, esse terceiro pilar que é essa simplificação de impostos, ela entra também e ela não é só para simplificar a vida de quem produz também. Ela tem também uma conexão orgânica com essa descentralização de recursos. É interessante aos governadores, prefeitos, à classe política em geral aprovar uma reforma dessa porque os recursos vão descendo. Se essa reforma não é aprovada, você tem que ir desacelerando também a implementação da simplificação tributária. E se você fizer isso, você também tem que desacelerar a abertura da economia. Eu não posso abrir economia, eu desisto a isso, até teve um desses dessas redes sociais que viralizou. Você amarra uma bola de ferro numa perna direita do empresário, juros altos, uma bola de ferro na perna esquerda, os impostos elevados, um piano nas costas, os encargos trabalhistas, depois abre e grita para o brasileiro o seguinte, corre que o chinês vai te pegar. Não é razoável. Não é razoável. Então nós queremos implementar isso numa velocidade que seja sincronizada. Então não tem nada de super ministério, na verdade é só para a gente poder cantar a mesma música. E daí eu ter chamado os Chicago Oldies, porque eles conhecem essa canção. E eu estou fazendo uma mistura também do Preserva o Cor e Inove. Então tem vários dos excelentes, tem um capital humano extraordinário em Brasília, gente muito boa, da melhor qualidade. Eu tenho interagido com gente da melhor qualidade em todos os três poderes. Gente da melhor qualidade. E até me perguntam, a grande pergunta, logo cheguei e falei assim, como é que pode estar tão mal com tanta gente boa? E a resposta é a direção. Nós podemos fazer com muita precisão coisas erradas ou fazer de uma forma não exata as coisas certas. Eu prefiro ir por aí. Eu acho que nós vamos na direção da liberal democracia. Nós vamos abrir economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar. Nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios e nós vamos apoiar a área social porque os Chicago Olds nunca tiveram só essa face da estabilização, do regime fiscal, monetário, câmbio flexível, banco central independente. Eles sempre tiveram a outra face também do capital humano. A importância de investimento em saúde, educação, o voucher educação, o foco de zero a nove anos. É aí que o cidadão é formado ou se perde. é o ser humano que é formado de zero a nove anos. Então, essa ênfase de um lado dos conservadores na família, na importância de uma educação adequada, etc., do lado dos liberais, a ideia de investimento maciço em capital humano é transformadora, é libertadora. Eu estou aqui com o meu também, a FIF, que em 89 foi candidato a presidente por um partido liberal com uma reforma liberal. Eu acho que eu era inconsequente o suficiente para fazer tudo em seis meses. Hoje, eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. Mas, era já o caminho da prosperidade. Interessantemente, também já tínhamos uma visão de que o eixo de crescimento do mundo podia se inclinar para a Ásia, onde está hoje. e eu acho que o presidente Bolsonaro, em todas as interações que eu tenho, tem sido muito contundente em dizer, Paulo, nós temos que fazer o que é melhor para o povo, nós vamos fazer, o povo vai nos apoiar, vamos fazer o que tem que ser feito. Afinal de contas, ele não enfrentou essa essa odisseia isolado, no início, politicamente isolado, contra o establishment, destemido, botou em risco a própria vida, sabia disso, disse algumas vezes isso. E enfrentou tudo isso para mudar, não é para ser reeleito. E reafirma, cada vez que estamos conversando, estou pensando no futuro e nas futuras gerações. e não nas próximas eleições. Vamos avançar no que tem que ser feito. Então, eu acho que, terminando, nós temos a reforma da Previdência, nós temos as privatizações, nós temos essa simplificação tributária, impostos, redução, na verdade, é um programa de substituição de impostos, mas com o compromisso, olhando lá para frente, o ideal é que nós tivéssemos 20% do PIB como carga tributária, porque acima disso é o quinto dos infernos. O Tiradentes morreu por isso. Nós estamos em 36 hoje, vai ser difícil, agora depende da nossa velocidade de controle dos gastos. Não precisamos cortar, tirar, sangrar, nada disso. é não deixar se expandir no ritmo que estava se expandindo, porque com o crescimento de três, dois anos seguidos, mais, a inflação aí está em torno de quatro, três, meia, quatro também, o bolo cresce em 15, 16, quase 18, pronto. Se a gente conseguir controlar isso nominalmente em dois anos, o trabalho está feito. Se não conseguimos e batemos no teto, lançamos a PEC do Pacto Federativo. E aí é muito simples, basta o governo não fazer nada, se não fizer nada, consertou, porque o bolo cresceu quase 20%, então, na dúvida, não perturbem, porque já está consertado. Nenhuma crise dura mais que um ano e meio. Nenhuma crise num orçamento dessa forma dura mais que um ano e meio, porque um ano e meio o bolo todo cresceu 10, 12, 15%, acabou. Não tem mais nada para fazer, bastou ficar em dúvida. Ficou em dúvida um ano e meio? Porque, na dúvida, repete o orçamento do ano passado. Na dúvida, repete o orçamento do ano passado. Acabou a crise. Aí as pessoas tiram a dúvida. Peraí, está faltando voucher à saúde ali, voucher à educação. Dá um pouquinho para eles. Tira de quem? Tira ali do subsídio, não sei o quê. Ótimo. Então, passa para lá, destravou. Se não destravar, fica mais um ano congelado. Melhorou, hein? Está gerando superávit fiscal já. Então, nós estamos indo para esse combate, com essa atitude e determinados a sermos compreendidos. Porque, sem essa compreensão, não vai dar certo. E a coisa mais fácil é se livrar de alguém que não está habituado à Brasília. É fácil dar um baile aqui na gente, a gente desanima e vai e mora para casa. Vai ser difícil, mas, no fundo, é sempre fácil. dizem que é o pior emprego do mundo. Então, já tem um certo, já tem uma certa prática em fazer esse tipo de sacrifício. Mas, é alguém que tem resiliência e está disposto ao combate, porque é um bom combate para a melhoria do país. Do ponto de vista prático, eu acho que vale a pena esse investimento. vocês me desculpem se está sendo um pouco extenso, mas eu acho que vale esse investimento na compreensão do fenômeno para entenderem que a equipe foi montada de uma forma a fazer essa, a travar esse bom combate e fazer essas reformas. É uma reforma do Estado. Ela envolve as várias dimensões. A dimensão fiscal, descentralizando recursos para estados e municípios. A dimensão administrativa, foi dito aí, 390, diferentes cargos. É um absurdo isso. Evidentemente que tem que fazer uma reforma administrativa e a turma do planejamento está em cima disso. Eu ouvi sons de corte de até 30% só nas redondezas onde eu frequento. Eu frequento a Fazenda, planejamento e tal, já me disseram que é 30% de corte de gente, DAS, recursos, tudo isso. Então, o pau está comendo lá. Esse é um exemplo. Nós não vamos tirar dinheiro da ministra dos Direitos Humanos. Coitadinho, o orçamento dela era menos de um bilhão. Ali a gente pode até dobrar. Mas, quem tiver com muito recurso, tiver com boi na sombra, nós vamos buscar. Subsídio de empresa, já falei, já tem, eu não quero enfatizar, bater no mesmo ponto, não, mas tem gente que até tentou impedir a fusão dos ministérios, depois tentaram criar o Ministério da Produção, tudo para manter o boi na sombra, mas nós vamos buscar o boi na sombra. A pergunta que o presidente faz é a seguinte, nos últimos 30, 40 anos, todo mundo está perguntando o que o Brasil pode fazer por mim, o que o Brasil pode fazer pelo grupo corporativo A, o que o Brasil pode fazer. A pergunta do presidente é a seguinte, o que nós podemos fazer pelo Brasil? É uma pergunta que um famoso presidente americano também fez quando entrou. Essa é a pergunta. Então, não adianta tentar preservar um feudo, onde tiver recurso público, usado para comprar influência parlamentar, usado para gastos publicitários, você vê, você abre o jornal todo dia, você começa a ver, o sujeito mesmo pinta de vermelho e aparece lá todo dia, fazendo a propaganda dele. Nós vamos buscar esse excesso de gastos. Onde tiver publicidade, compra de influência parlamentar, exagerada, nós vamos buscar esse dinheiro, porque está faltando para a saúde, para a educação, está faltando para a Bolsa Família. Os bancos públicos, da mesma forma, temos nossos programas lá. Nós vamos descobrir valores lá dentro. Tem valores excepcionais. E a minha equipe, o Pedro Guimarães, Rubem Novaes, eu vou falar do Castelo Branco, mas ele está sob outra gestão, do Bento Albuquerque, que é um excelente ministro também de Minas e Energia, mas é uma turma que está preparada, o Levi, para o BNDE, é uma turma que está preparada para buscar esses recursos, trabalhar assim. Do BNDE, por exemplo, nós queremos o dinheiro da União de volta, nós queremos despedalar, queremos os 500 e poucos bilhões que foram dados, 300 já voltaram, só faltam 200. Queremos esse dinheiro de volta por uma razão muito simples, são dois mercados de crédito, tem o crédito livre, com juros lá em cima, e tem o crédito para os amigos, com juros cá embaixo. Na hora que você emite dívida, empurra esse juro para cima e dá o crédito do lado de lá, você, na verdade, está apertando e fazendo o que nós chamamos tecnicamente do crowding out, você está expulsando os investimentos privados e premiando os rentistas. Devolve o dinheiro, o BNDE, encolhe um pouco o seu balanço, nós pegamos esse dinheiro, retiramos dívida em circulação, irrigamos justamente esse mercado que estava com o dinheiro apertado e a vida fica um pouco mais difícil para quem vivia à sombra do Estado. E é isso que tem que ser. Nós vamos desestatizar o mercado de crédito. Se houver crédito, que seja para o microcrédito, que seja... E mesmo assim, será que precisa do banco público para isso? Ou será que... A forma tecnicamente correta, é você fazer o orçamento da União, colocar o subsídio lá, aumentar a competição bancária brutalmente, porque nós temos tudo seis, nós temos seis grandes empreiteiras, seis grandes bancos, seis grandes... Tudo aqui no Brasil é meia dúzia. Meia dúzia de três ou quatro que comandam os orçamentos públicos. A eleição do Bolsonaro está dizendo o seguinte, agora é o contrário. Esse dinheiro não é lá para cima, esse dinheiro é lá para baixo. Então, isso envolve também os mercados de crédito. Os nossos movimentos têm que ser entendidos à luz dessa percepção. O homem encolhe isso, ele é menos importante? Não, ele é muito mais importante, qualitativamente. O negócio dele não é fazer o samba do crioulo doido. Não é dar dinheiro para construir... Eu não vou nem falar, porque são repetitivas. E vocês sabem também que todos esses problemas, seja o mensalão, o petrolão, eles acontecem em locais públicos. Eles acontecem em empresas públicas. Então, e esse é um questionamento também da população brasileira para esse excelente grupo que eu encontrei em Brasília, que é o seguinte, lá embaixo estão perguntando onde estávamos enquanto o Brasil era saqueado. Onde estávamos? Somos bons. Cedemos? Nos perdemos? A teoria econômica diz que sim. O poder absoluto corrompe absolutamente. Quanto maior o grau de intervenção na economia, menor a taxa de crescimento, maior o grau de corrupção, quanto mais fechada a economia, maior a venda de favores, quanto mais impostos, mais subsídios e mais favores oficiais. E se os impostos forem altos, você vai ter, ao mesmo tempo, fenômenos extraordinários, que é o seguinte, desonerações, 300 bi, esses são os que conseguem, tem lobby. contencioso, quase um tri, esses são os coitados, não conseguiram nada. Ora, se tem quase um trilhão de contencioso e 300 bi de desoneração, quem sabe se o imposto fosse mais baixo, tinha menos dos dois. Inclusive, acabava o refis, que é outra prioridade do nosso marco cintro. Se os impostos forem mais baixos, todo mundo paga, não tem refis, vai acabar refis. Então, nós vamos transformar em várias dimensões. Todos eles e cada um deles, desse grupo nosso, quer anunciar 10, 15 medidas. E a gente está falando, não, espera aí, primeiro tem que tomar posse. Depois tem o seguinte, tem as medidas infraconstitucionais, tem que vir soltando devagar. Isso é um crescendo. Nesses próximos 30 dias, nós vamos estar soltando coisas simplificadoras, simples. Uma ideia que o presidente deu outro dia, que todo mundo olhou com a simplicidade e a intuição extraordinária política dele. Ele falou, vem cá, por que comprou uma carteira de motorista e depois ter que renovar cada cinco anos? Será que não dá para descer 10 anos? Será que não pode ser um pouco mais? Mas aí, como é que fica para carregar o funcionalismo? Se a gente digitalizar tudo, se existir a identidade digital para tudo, será que nós não vamos derrubar as fraudes? Por exemplo, vem uma infraconstitucional aí nos próximos... Eu diria que talvez até, olhando assim para o Rogério Marinho, eu vou supor que, de repente, em uma semana, ele está anunciando novidade sobre isso. É uma infraconstitucionalzinha, só que é contra fraude e privilégio. É infraconstitucional, ele não precisa de muita coisa. Pode lançar um negócio desse tipo. E pode ser interessante, pode ser entre 17 bi, até uns 30, mais ou menos, por ano, só na base de identificando fraude. Agora, imagina se existisse a identidade digital para tudo, para a Bolsa Família, para a Bolsa Voucher Educação, creche, todos os programas sociais nossos. São bilhões e bilhões de recursos que nós podemos redirecionar. Então, dentro do planejamento, estão analisando também o governo digital, a digitalização total, é o GovTech. Estão mergulhando nisso. Quanto tempo leva? Não sei, mas vamos mergulhar nisso. Foi dado o exemplo aqui do ease of doing business, como fazer negócio, como melhorar o ambiente de negócio. Essa é uma das métricas pela qual vai ser avaliado o nosso ministro do planejamento, Paulo Weber. Se a gente entrar agora com o centésimo, vigésimo lugar, como nós estamos, como facilidade de fazer negócio, e daqui a uns dois anos a gente tiver ainda entre os 100 e o primeiro, nós vamos ter que trocar. Porque se eu não trocar, o presidente deve me trocar. Então, é meta, tem que ter meta. O Salim tem meta. O Salim vai entrar, já vai anunciar logo. Vou fechar o trem bala, vou fazer não sei o que lá, no primeiro ano vou vender tantas, no segundo ano vamos pensar. Todo mundo tem meta, todo mundo vai correr atrás. O Pedro sabe que lá na Caixa ele tem que ir para o microcrédito, ao mesmo tempo tem que tirar valor de lá de dentro no sentido correto, tecnicamente. Ele teve a experiência, inclusive, de pegar o BB Seguridade, que chegou a valer mais que o próprio Banco do Brasil. Estava escondido, o chefe de estar sentado em cima do barril de petróleo e não sabia. Então, nós vamos, é um time que vai jogar forte nesse ritmo e nós achamos que com quatro anos vai dar para fazer um governo que pelo menos vai deixar o país numa direção interessante. O Banco Central com o Roberto Campos. Eu estou muito feliz de conseguir ter trazido. É um extraordinário central banker, independente do DNA, de ter sido, de ser o neto de um amigo nosso, o primeiro grande liberal brasileiro que dizia que sempre foi traído por esse amor ao Brasil, sempre foi mal compreendido, mas era um homem que estava à frente do seu tempo quando dizia, olha, essa revolução digital, essa revolução digital, essa revolução digital, de informática, tudo isso, na verdade, na época era informática, agora mais recente é digital, na época era informática. E ele dizia, olha, nós vamos ficar atrasados porque a indústria toda vai usar a informatização, tudo isso vai avançar e nós estamos aqui impedindo a absorção dessas novas tecnologias. O Marcos Troirro, que é o homem responsável pela nossa abertura da economia, sabe e diz sempre também que a abertura é tridimensional. Nós vamos abrir comércio de bens e serviços, mas estamos de olho também nas novas tecnologias e estamos de olho também nos investimentos diretos. E aí a nossa parceria com o Ministério de Minas e Energia, Ministério de Infraestrutura, porque nós queremos as concessões, as privatizações, nós queremos o crowd in, tem trilhões de dólares no mundo inteiro querendo participar do aumento de produtividade da economia brasileira, querendo entrar e nós com uma dificuldade nova em desregulamentar, uma enorme dificuldade em desregulamentar, em aceitar o capital de fora para acelerarmos o crescimento econômico. E principalmente nessa área, porque se o nosso governo está sendo transformado, se era um governo que fazia infraestrutura durante o governo militar e ele vai ser transformado num governo segundo o Pacto Federativo, esse é o algoritmo de transformação. Como é que transforma de um regime politicamente fechado que investiu em infraestrutura num regime politicamente aberto que descentraliza recursos para estados e municípios e esse dinheiro, então, vai para a área social, para a saúde, para a educação, para a segurança. Como é que você faz essa transformação com esse Pacto Federativo? Tudo bem, nós vamos fazer isso politicamente. Na hora que isso começa a fazer, quem vai fazer o crowd in? Como é que vai ser o financiamento? Evidentemente, os grandes grupos privados que hoje preferem ser rentistas, mas têm uma base de capital importante, a nossa nova Previdência, que está marcada ali, tem um encontro marcado ali na frente também, porque nós temos um compromisso com as futuras gerações, nós temos que libertar as futuras gerações desse regime trabalhista previdenciário que nós temos hoje. O governo democrático vai inovar e abandonar a legislação fascista da Carta do Olavouro. Então, nós vamos libertar gerações futuras, dando a opção para o jovem que queira a carteira verde e amarela, em vez de ele ser condenado a ser um dos 40 milhões de desempregados que tem hoje, eu vou dizer, fala-se muito aqui de 13 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, então, eu prefiro inverter, não vou dizer 40 milhões de desempregados, vou falar o seguinte, 40 milhões de pessoas que não contribuem com a Previdência, população economicamente ativa são 96 milhões de brasileiros, curiosamente, tem 46 milhões e não tem carteira, eles estão desempregados? Não, são autoempregados, são empresários, é um país de grandes empresários, tem muita gente que é empresária, é um pessoal que não consegue ser absorvido na indústria, na economia formal, a produtividade é baixa, não tem capital nem tecnologia para ajudar, então, evidentemente, se nós absorvermos essa mão de obra, ou pelo menos libertarmos os nossos filhos e netos da armadilha que nós fizemos para nós mesmos com um sistema de repartição, que é um sistema que tem várias bombas a bordo, tem a bomba demográfica que já chegou, o sistema já está em cheque, já está quebrando antes da população envelhecer, tem a bomba da forma inadequada de financiamento, encargos trabalhistas que produzem esses 40 milhões de brasileiros que vão envelhecer, vão bater as portas da Previdência e não contribuem, então, nós vamos ter que separar assistência de Previdência, tudo isso está sendo equacionado, não é por mim, tem gente já trabalhando nisso há anos, os melhores especialistas estão trabalhando há anos, o que nós estamos fazendo, nós não vamos reinventar a roda, nós estamos fazendo é botar isso tudo junto e preparar isso para a submissão futura ao Congresso. Então, eu fico por aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu tinha aqui o meu grande discurso, ambiente de negócio, gerações futuras, o mais Brasil, menos Brasília, uma abertura econômica, um lembrete de que todos os grandes fenômenos de crescimento econômico conduzidos por liberal-democratas foram muito bem-sucedidos, a reconstrução da Alemanha no pós-guerra, Ludwig Erhard, um liberal extraordinário, reclama, escreve o livro oito, nove anos depois de ter governado a Alemanha, faz o milagre econômico e depois reclama que o social-democrata não deixaram ele governar, falou, olha, podíamos ter crescido muito mais se não fosse a social-democracia, o que mostra que é importante, tem que ter os dois lados, então quando o social-democrata fica muito tempo, o crescimento desaba, se o liberal-democrata também ficar muito tempo, de repente faltou um gás lá na parte social, o Brasil merece ter essas duas vertentes da grande sociedade aberta, operando e revezando, agora eu acho que é hora de otimizar o crescimento de novo, tornar o Estado eficiente e fraterno, porque hoje o Estado é ineficiente e transfere renda para privilégios, está errado, gasta mal, então esse é o nosso norte, e para terminar, só porque eu tinha um negócio na última página, que eu não queria esquecer, mas já esqueci, que é que era só o seguinte, eu estava dando os exemplos dos países que deram certo, então foi o pacto dos liberais democratas na Alemanha, na reconstrução da Alemanha, foi um fenômeno extraordinário, depois exibido nas vitrines socialísticas, depois que teve um crescimento extraordinário e a Alemanha se reconstruiu e virou uma economia dinâmica, recuperou a dinâmica de crescimento, aí aparece a social-democracia, começa a dividir aquilo, tudo bem, bota a lojinha lá, inaugura e entrega o que foi produzido antes, bom, legal, mas reconheço o mérito da turma de antes que produziu o fenômeno. A mesma coisa aconteceu na reconstrução do Japão, foram os liberais, foi o Partido Liberal, a mesma coisa aconteceu aqui no Chile, aqui perto, que foi reconstruído pelos Chicago Boys, à época, eu vi, à época eu vi, trouxe um pouco dessas sugestões para cá, durante uma campanha política, então eu vejo o futuro com olhos otimistas, eu acho que o Brasil tem uma democracia forte o suficiente para nos recuperar dos próprios erros, quando a gente comete um erro, congela a preço, deu errado, vai para uma hiperinflação, nós fomos para uma hiperinflação e saímos aprendendo com nossos erros, aí fizemos um programa de estabilização, mas sem a política fiscal, aí a dívida cresce muito, agora temos que atacar, temos que acelerar a privatização, eu acho que o Brasil tem muitas virtudes, os poderes são independentes, tem uma imprensa livre, somos resilientes, enfrentamos crises extraordinárias, sem nenhum abalo nas instituições, estávamos agora, dois anos atrás, numa crise institucional terrível, e agora que a eleição estava em curso normal, as pessoas, inclusive brasileiros, falando lá fora que o Brasil estava em uma situação dramática, que era terrível, que não tinha recuperação, ou ganhava o candidato da Faria Lima, ou não tinha solução, o que absolutamente ridículo, na verdade é uma agressão ao nosso próprio esforço de construção nacional nos últimos 30 anos, a achar que o Brasil está vulnerável dependendo de quem seja eleito, nós somos um país de tradição já democrática consolidada, o presidente tem um compromisso com as instituições democráticas, e eu acho que nós temos toda a razão para olhar com alguma segurança para o futuro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto